Salve, salve rapaziada, eu sou o Thiago, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Então galera, começando esse vídeo aqui meio diferente hoje Que o vídeo que vocês vão assistir no canal Vocês estão assistindo no canal agora né, aliás É esse aqui galera, que vocês vão assistir Esse vídeo aqui Então eu coloquei um shortzinho, foi demais Coloquei um shortzinho Um spoiler do vídeo que vocês vão assistir hoje, então não esqueci de fazer a intro Tô fazendo a intro agora pra vocês E também pra agradecer também vocês galera Que vocês estão chegando no canal, estão se inscrevendo O canal já tá quase chegando aos 550 inscritos rapaziada Crescendo muito rápido Dá pra ver na câmera aí 537 inscritos Então agradecer cada um de vocês Vocês que estão chegando no canal se inscrevendo Tamo junto rapaziada Continua se inscrevendo no canal aí E vai ter muito vídeo massa daqui pra frente, tá certo? Então vocês ficam com o vídeo aí galera Então rapaziada, o parra começou a ralar O milho verde aqui Pra poder fazer o cuscuz Aquela do interior Já viu E sabe como é que faz um cuscuz de milho verde Tá aqui galera, o milho Tá aqui pra vocês O milho verde Olha todos os espigas aqui, dá um milho pai Ô Val, dá um milho, dá um cuscuz Seis espigas galera Pra poder dar um cuscuz Aqui tem quatro Já ralou uma Tá ralando a outra ali já Olha o jeito que a massa fica rapaziada Que é o verdadeiro Que é o cuscuz original É ralado e feito na hora galera Então eu tô mostrando aqui o vídeo Ele ralando Depois eu vou Filmar, fazer o vídeo A mãe fazendo o cuscuz Pra vocês verem como é que fica Olha aí galera Douradinha da cor de ouro Tá aí, o homem tá ralando o milho A mãe disse que vai fazer o cuscuz ainda hoje Então Mais tarde eu vou mostrar o cuscuz pronto pra vocês Pra acompanhar o pai ralando o milho aí Vai dar mais de um quilo Tá bom rapaz Esse ralo aqui foi nós que fizemos galera Eu e o pai Isso aqui é de chapa de portão Furemos com prega aqui Faltar todinho Fazemos um monte de buraco Nós fizemos esse ralo já Justamente pra fazer esse Esse cuscuz aqui Isso aqui é um costume Antigo do Piauí galera Que antigamente O pessoal É Tipo não tinha muita condição de comprar E também morava no interior Não tinha muito acesso à cidade né Devido a falta de transporte Então o pessoal fazia seu cuscuz em casa mesmo E era desse jeito aqui ó É uma coisa muito antiga galera Que é coisa que Mais de 100 anos atrás né pai Esse costume aí E bom galera Pensa que o cuscuz fica bom Naturalzinho Não tem Nada É tudo natural aqui É tudo natural aqui Ralou-me Fez o cuscuz Não tem nada de Processo Nada disso É tudo natural Aqui é do Nordeste Já viu Já sabe que Tem como fazer o cuscuz assim Então Quem nunca viu Tá vendo agora Como é que faz o cuscuz Natural né Em casa É Estamos em casa aqui Vamos ver que não estamos no interior Estamos na cidade mesmo Mas não deixa de Os costumes de lado Aí então credão Já assistindo esse vídeo agora Te lembro aí ó Pra acordar a cedinha Mais amanhã pra ralar com as coisas Pra fazer Pra comer Mas é criança Aí entupindo assim Não corre não pai Entupindo aí Mas rala do mesmo jeito Rapaz aí que já dá Corro cuscuz Olha que bonito Aí sim hein Deixa eu ficar mais aqui Pra fazer a thumb Olha aqui a thumb As cores de milho Então galera Eu vou dar uma parada aqui Aí quando a mãe tiver fazendo cuscuz Eu volto com vocês aí Fechou Acompanha o vídeo aí Então rapaziada Já passou alguns minutos Mas já peneirou a massa aqui ó Com a massa bem fininha Aquela massa de De Pacote industrial O restante do milho Que sobrou Tipo um flocão Tá vendo aí rapaziada Minha mãe no caso Vai fazer o cuscuz Só dessa massa aqui É isso aí Se ela tiver preparando a massa Eu volto aqui e filmo pra vocês Então vocês acompanham o vídeo aí Então rapaziada Já começou a temperar aqui a massa Até parar pra poder fazer O cuscuz Aí tranquidão Te lembra Comia cuscuz de milho ralado Pronto né Faz tempo Eu não tomo esse cuscuz aqui também Mas esse cuscuz aí foi O narré já tava por aqui Não foi mãe Tinha indo pra Brasília ainda né Todo mundo tava junto aí Um foram pra cada um Por canta Aí tá tudo espalhado Mas acabou de botar Um azeite de coco rapaziada Quem não conhece azeite de coco Essa garrafinha aqui ó Azeite de coco babassu Não conhece Tá boa a luz Tá iluminando legal Porque do resto do vídeo Vai ficar doidinho Dá um sabor diferente Não é Com as coisas Quando É ralado Desse jeito Assim Fazer Vou aí Coisa do milho verde Aí molhou aí Colocou azeite O sal já tá no pote Jogado né mãe Onde é que o cuscuzero tá por aqui Não cuscuzero não Ah você vai fazer como é No prato No prato Fazer antigamente Aí é Eu quero filmar essa parte também Você vai fazer lá no fogão de barro né Pronto Se não você começa lá Eu já volto Aqui assim não tem segredo É só molhar a massa mesmo Então rapaziada Tá aí ó Desse jeito aqui Que é feito o cuscuz Pode cobrir mano Continuando o vídeo aí Vai levar pro fogo Pode ir Pra quem não sabe Como é que faz um cuscuz de roça Tem uma panela com água aqui ó É uma panela com água Vai colocar agora Aí é assim nem eu não sabia Pensei que o prato ficava Que a água fervia ele esquentava Olha aí rapaziada É que faz o cuscuz Aí a gente acabou o fogãozinho de barro Corra do nordeste Pronto só isso Só deixar o bichão assar Agora vai cozinhar Já subiu o cuscuz E vai usar o cuscuz Só no vapor é mãe É no frio mesmo da água Vai falar agora Vem no vapor Sobe e cozinha o cuscuz E fica bom Legal Ó Ó Pronto É só deixar o bichão cozinhar É isso aí Volta que o outro minuto leva pra cozinhar É uns 20 minutos Tá pega Então depois nós volta aí Então rapaziada Já tá pronto o cuscuz ó Depois de 20 minutos Aí mano Já veio o panela Vocês vão ver como é que ficou O cuscuz de milho verde Calado vocês no meio do vídeo Olha aí rapaziada Que bonito Fumaçando Eita Fumaça Fumaça É isso mãe Pra mostrar a fumaça Levante o marra aqui Até em cima O bolinho Aí Não sei se dá pra rir a fumaça na cama Mas tá fumaçando Acabou de sair Esse aqui é o cuscuz de milho verde Ralado Ralado Cuscuz de milho verde ralado Vai ficar muito legal galera Ó Quentinho Pegando fogo E é isso aí É isso né mãe É E aí você vai fazer o que Fazer uma canjica Canjica É Pode cobrir Canjica do que Aquela canjica lá de Canjica de milho verde Canjica de milho verde Ah Já bateu o negócio Ah Fazer uma canjica Ó isso galera É Esse é o vídeo de hoje Gostou deixe seu like Passa com seus amigos Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu Nós de fumaça